A farinha mais fraca tem menos proteínas formadoras de glúten, ela, portanto, forma menos glúten, né? Durante a... depois de misturada com água, ela tem uma capacidade de absorção de água menor, então não adianta você pegar uma farinha qualquer e colocar muita água nela, ela não vai aguentar. E isso gera um fenômeno que eu chamo de sopão. É, sopa de pão, eu falo isso com os meus alunos, não taca água em farinha fraca, não vai dar certo, né? Porque ela não tem capacidade de absorção de água. E ela também, uma das vantagens da farinha mais fraca é que quando você sova essa farinha mais fraca, ela chega no ponto de desenvolvimento do glúten mais rapidamente do que uma farinha que tem um teor de glúten maior, que exige uma sova maior e exige técnica, né? Mais técnica. Então o tempo de sova de uma farinha mais fraca é menor, né? Ela também requer um tempo de fermentação menor, tá bom? Por causa de todas as características, ela tem uma menor capacidade de reter gases, né? Ou seja, se você não tem técnica, se você não tem método e simplesmente tá fazendo um pão aí, porque você viu uma receita na internet, você provavelmente não vai conseguir fazer um bom pão usando farinhas fracas, porque ela exige técnica pra você conseguir fazer com que a massa tenha uma capacidade de reter os gases produzidos na fermentação, né? De uma forma mais adequada pra você ter um bom crescimento do seu pão. De uma forma mais adequada pra você ter um bom crescimento do seu pão. Obrigado.